Uma briga entre dois vizinhos aqui no bairro João de Barro acabou virando caso de polícia. O motivo é que um deles ameaçou pegar um pedaço de pau e bater no cachorro do seu vizinho. Esse fato aconteceu ontem, quarta-feira, dia 13 de julho, por volta das 18 horas, em uma das residências aqui desse bairro. Então, conforme as informações repassadas até a nossa equipe de reportagem, começou ali uma discussão entre os vizinhos por conta de um deles ter chegado em cima do outro para poder brigar, tirar satisfações em relação ao cachorro que estava ali fazendo os barulhos. E diante disso, falou que iria pegar um pedaço de pau e bater no cachorro. Por diante dos fatos, esse outro vizinho não gostou nada disso, partiu para cima dele. Segundo este informou aos policiais, ele tentou conter ali o seu vizinho. Então, toda essa discussão. E no momento, esse mesmo vizinho que pegou aí um pedaço de pau, quando foi contido, ele acabou indo até a sua residência e ameaçou que iria estar pegando uma arma e partir para cima do seu vizinho. Essa briga aí, uma confusão generalizada, a pessoa que se disse vítima diante disso, ter sofrido essa ameaça e ter visto ali o cachorro dele também sendo ameaçado, acabou aí por chamar os policiais que vieram até o local atender essa ocorrência. Foi confeccionado aí um boletim de ocorrência. E esse outro cidadão que estava fazendo essas ameaças, foi possível visualizar, segundo consta no boletim de ocorrência, que ele estava com um forte odor etírico, ou seja, o famoso bafo de cachaça. Então, muito cambaleante, as falas desconexas e aparentemente estava bastante embriagado. Ele foi conduzido até a delegacia para poder prestar os esclarecimentos. Toda a apuração desse caso está sendo feita pelos investigadores e a polícia aqui no município de Juara.